Sabe, eu e a Vanessa a gente brinca, nós temos nossas desavenças, entendeu? Tem dia que a Vanessa quer me enforcar, sabe? Tem dia que eu perco completamente a estribeira lá em casa. Mas eu perco a estribeira aqui, ó. Tem limite nas coisas. Eu amo ela o suficiente pra entender que eu tenho que respeitar a minha esposa. Qual é a função do marido? O marido é aquele que vai pra guerra pra defender o presente que Deus deu pra ele. Ela é o meu presente de Deus. Então essa é a minha função. Minha função é proteger, não atacar. Então, diferenças, todo casal tem, vai rolar discussão, só que precisam entender os limites. É que nesses dias tinha um rapaz que aqui na live, não lembro se foi semana passada ou retrasada, comentou de se separar por diferenças. Incompatibilidade. Incompatibilidade. Se fosse assim, a gente não tava nem junto. Não, porque não existe ninguém compatível com alguém. Cada um tem as suas particularidades. Por mais que a gente se dê bem, a gente não combina 100% em tudo. Eu gosto de filme de terror. Ele não gosta. Mas eu assisto com ela. Eu gosto de Pagode, Raça Negra. Deus me livre. Aí você tá aí. Ele odeia. É, não é música, né? Entendeu? Eu gosto de berinjela. Eu amo berinjela. Ah, eu gosto. Ele gosta desde que... Que não seja todo dia. Seja todo dia. E eu, se puder, eu como berinjela todo dia. Porque é uma coisa que eu gosto. Então, são diferenças. Incompatibilidade. Essas coisas não é relevante pra um casamento. Você não deixa de ficar com uma pessoa. Você se separa de uma pessoa por conta dessas coisas. Porque sempre vai ter... Pastor, muita gente que vem me pedir um aconselhamento porque vai casar... Pastor, eu vou casar. Qual o conselho que o senhor tem pra mim? Aprenda que casamento é ceder. Se você tá entrando no casamento achando que você vai mudar a tua esposa, achando que você vai mudar a outra pessoa, que ela vai ter que se adaptar a você, te dou um toque. Faz como o apóstolo falou. Se puder, não case. Porque não é assim que funciona. 99,999999% dos problemas que existem em casamento é porque os dois não cedem. E ninguém muda ninguém, tá, gente? Não adianta. Essa história aí, eu vou casar e depois com o tempo eu mudo ele. Ninguém muda ninguém. A Vanessa, quando casou comigo, ela já sabia meus defeitos, já sabia meus problemas, e ela escolheu encarar isso. Depois exigir que a pessoa mude... Que nem ele falou assim, eu não faço serviço de reparo, eu não gosto. Mas se tiver que fazer, eu vou pagar pra fazer. Não, e outra coisa, eu sabendo fazer, eu não faço questão de fazer. Mas eu não gosto de fazer. Aí ele pegou e falou pra mim assim, eu não gosto de arrumar a casa, mas se você pedir pra mim fazer, eu vou fazer. Eu faço, é necessidade. E eu falei pra ele, olha, eu não sou aquela mulher que fica fazendo faxina 24 horas. E eu nem quero mulher assim, ela não é minha empregada, ela é minha esposa. E tem dia que você vai chegar e eu não vou querer fazer janta. Eu vou olhar pra você e falar só, tem um pão de anteontem e um nescau. Eu não vou fazer janta. O que eu respondo quando você fala, amor, hoje eu tô cansada, não vou fazer. O que eu falo pra você? Tudo bem, amor. Eu como qualquer coisa. E isso é uma coisa que a gente combinou de conversar. Então não adianta você, ah não, ela vai mudar. Depois que a gente casar, ela vai saber que todos os dias eu não abro mão de jantar. Então se vocês conversarem e falarem assim, olha, eu gosto de jantar. Eu prefiro jantar do que comer lanche. Tem como a gente entrar num consenso sobre isso? Ah, tem. Então tá bom. Então quando você vai adiantando, quando eu chegar eu faço. Ou então, alguma maneira vocês fazem pra combinar. Porque mudar a pessoa, ninguém vai mudar. Então essas coisas são diferentes. Agora você falar, ah, ele me bate agora, ele me agride agora, mas depois que a gente casar, que tiver só eu e ele, ele vai mudar. Ah, vai. Vai nessa. Vai porque as agressões vão ser pior. Ele vai parar de te bater com a mão aberta e vai te meter com a mão fechada. Com a mão fechada. Então tem coisas, gente, que você tem que abrir um olho, pare de romantizar um relacionamento agressivo. Não tem como. Entendeu? Não tem como. E muitas coisas você já consegue ver no namoro e se você não tomar uma posição referente a isso, você tá sendo conivente com isso. Então depois você vai fazer o quê? Ou você vai levar uma vida de agressão, ou você vai pegar sua malinha e ir embora. Então não adianta, gente. Tem coisas que você tem como evitar. Ah, porque ele me traiu, mas eu sei que depois do casamento vai ser só eu, ele vai mudar. Ele te traiu antes e ele vai te trair depois. Então é um assunto muito sério. Então se você vê que ele trai antes do casamento ou que ele agride antes do casamento, pensa bem se é isso mesmo que você vai querer a longo prazo na sua vida. Se você vê que o seu pastor, ele te aconselha a você manter esse relacionamento. Em outras palavras, se vire minha filha. Sabe, procura uma igreja bíblica. Pensa bem se é nessa igreja que você quer ficar. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.